Chama no Swing, vem, vem, vem! Eu me apaixonei pela mulher certa Que goza da putareia, que goza do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Eu te acertar, tem amor, eu te acertar, que não vale nada Eu te acertar, botar, 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 botar Você toma caixota no seu sonjão, hein? Eu te acertar, bota, botar, 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 botar Você não vale nada Eu te acertar, bota, 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 bota Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria E gosta do que não presta A sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer Toma, toma, toma Toma, toma Que não vale nada Cê tá mal de você Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Cê tá mal que não vale nada Cê tá mal de você Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.